E a respiração, ô marido, eu vi você no, eu acho que no seu Instagram, que tem, você tava com um equipamentinho assim. Um aparelhinho chamado Breath Builder. É, e aí você vai, porque tem esse lance, né, de você não parar, né, de soprar. É, sem deixar a bolinha cair. Como funciona a respiração? Então, você sabe que pra gente, aliás, na minha pós-graduação de educação musical, a monografia eu não quis fazer nada voltado à educação musical. Eu quis fazer algo que ajudasse a classe trompetística e até os instrumentistas de sopro. E o assunto de respiração é um assunto que sempre me interessou. E a literatura em português era sempre muito, muito fraca, né, pouca coisa. Então, eu escrevi uma monografia chamada Respiração pra tocar em instrumentos de sopros. Não inventei absolutamente nada, só reuni as informações, né, e a partir de uma perspectiva, né. E essa monografia tá disponível, inclusive, acho que tá, tá disponível no meu site, talvez. Se não tiver, eu coloco. Ah, depois você vai me dar o link e a gente põe embaixo aí, Dan. Perfeito. É só acessar. A respiração, pra nós, instrumentistas de sopro, ela deveria ser tratada assim como vocês tratam o arco. Vocês têm um trabalho muito especial com o arco. Mão direito. Ele produz o som. Pra nós é a respiração. É como você emite o ar, como você respira, como você sopra. Isso faz uma diferença absurda na tua forma de tocar. Só que o que acontece na maioria dos ensinos? Tá com o instrumento na boca do cidadão e manda ele tocar. Não existe um tratamento especial com a respiração. Então, a respiração é algo, por exemplo, que todos os dias pela manhã, quando eu vou iniciar o meu estudo, eu gosto da de manhã, em média 10 a 15 minutos, eu tô só treinando respiração. Sem tocar. Sem tocar, não. Nada de instrumento. Só treinando fluxo de ar, expansividade, controle, sabe? Aquele é um dos aparelhos, eu tenho vários, né? Mas exercício com aparelho, sem aparelho, sabe? Que é pro pessoal só ver. Depois vai lá no Instagram do Amarildo pra ver como é que é, né? Tem um tubo, tem uma bolinha. Quando você sopra a bolinha, sobe, né? E quando eu puxo o ar, ela fica em cima também. Eu não posso deixar ela cair, esse é o desafio. Ah, então ali você não tá soprando o tempo todo? Não. Pensei que você tava respirando... Não, eu tô soprando. Isso é pra você não fazer, entre a soltura do ar, a exalação e a inspiração, não fechar a garganta e não criar um gap entre uma coisa e outra. E dar uma... como se fosse a troca do arco... Exatamente. Pra não ficar... Exato. Então, às vezes você tá tocando algo, sei lá, uma... Don Juan. Tem um solo de trompete lá. Então, pra quem tá ouvindo, essa respiração, ela tem que quase que passar desapercebido. Desapercebido, pra continuar... Que é uma frase... Eu citei uma, tem outras, né? Uma frase super longa, super cantável e você precisa estar por cima da orquestra nesse momento. A orquestra tá tensa nesse momento e você precisa estar... A gente chama de furando a orquestra com isso aí. Só que o furar a orquestra não é fazer... Cara, é movimentar o ar. Movimenta o ar, movimenta o ar que o som vai, né? E notas muito longas, daí você... Você toca, mas quando o ar tá acabando, você tá respirando... Então, aí essa chama de respiração circular, né? Que é... Ela... A gente, no nosso instrumento de metal, a gente usa pouco. Às vezes pode até usar, mas usa pouco. O boísta usa mais. Ele tem, às vezes, frase mais construída, mais longamente, sem lugar pra respirar. Eles usam mais. Mas... O que que é a respiração contínua? É o ato de você respirar enquanto sopra. Isso. Né? Parece algo impossível. Mas, assim, a forma mais simples de fazer isso é você tá soprando... Então, o primeiro processo é não deixar o ar chegar no final. Porque se ele chegar no final, você não consegue mais fazer. Então, vamos supor, vamos pensar num tanque de gasolina. Quando você tiver com um quarto, você vai lá e completa. Então, é como se fosse isso. Então, você tá tocando aqui. Você, enquanto você sopra, você armazena ar na bochecha e empurra esse ar aqui, assim, com a bochecha, com a força da bochecha, enquanto você respira pelo nariz. Então, é como se você fizesse assim. Cara, esse equipamento é isso que você tá fazendo? Não. Nesse equipamento, não. Ah, eu tive a impressão que era isso. Parece, né? Mas não é esse, não. Esse é só trazer fluxo de ar mesmo, que é... E aí, pro cara conseguir fazer isso daí, demora um pouco. Então, você dá esse aparelho na mão da pessoa, na ânsia da bolinha não cair, o que ele vai fazer isso é que... Força. Força. Desesperado. E você pode fazer isso, por exemplo, contando até seis. Então, você aprende a controlar, a dosar o ar, né? Entendi. Porque também, o ar, quando você solta ele assim, isso significa que você passou o ar com assim. Entendi. Entendeu? É muito relacionado com... É a corda solta. É. Muito relacionado. Você só sentiu a velocidade, o peso. Exatamente. Exatamente. Entendi. Que legal. Marido, e a gente tava falando sobre se posicionar, o músico precisa se posicionar, aprender a se posicionar, né? Empreender também. Legal. Né? Qual que é os seus pensamentos sobre isso? Uma dica pro pessoal que você pode dar, que você vê aí que... Às vezes o pessoal não tá sabendo se posicionar ou pensando só pra um lugar. O que você pode dizer pro pessoal nesse sentido, hein? Legal. Ó, assim, eu posso dizer muito baseado no que eu vejo, baseado em minha experiência, não que... Não me lembro de ter visto nenhum estudo sobre isso, né? Hoje as pessoas têm estudado bastante, têm buscado muito aparato científico pra comprovar as coisas. Eu posso dizer um pouco do que eu vejo e do que eu procuro fazer. Sobre o posicionamento. Sei lá, vamos falar em relação a trabalhos, né? Ao seu valor. Seu valor financeiro mesmo, né? O que o músico precisa entender é que isso é um trabalho. Não é só por amor que a gente toca. Afinal de contas, as nossas contas não chegam com amor em casa. Chega um número que você tem que... Faça a chuva ou faça a sol. Você tem que cumprir com aquele número, né? E o que acontece, por exemplo, existe uma fase da nossa vida, enquanto a gente ainda tá ali conquistando o nosso espaço no meio profissional, isso se dá mais no início. Então ali você tá num nível intermediário pra avançado, você tá conseguindo colocar o pescoço pra fora da água, você tá conseguindo tocar alguma coisa, assim... Sabe? Você tá num nível um pouco acima. As pessoas começam a te chamar pra fazer trabalhos, que é normal. Afinal de contas, a gente tá se preparando pra isso. E naquele momento, nem sempre o cachê que é oferecido é o cachê justo. Mas, naquele momento, você está na fase de aprendizado e, de certa forma, você também precisa disso, né? Então o que que acontece? Pense... Acho que seria bacana pensar nisso como se fosse aquele momento do estagiário. Por exemplo, meu filho tá fazendo farmácia, agora tá estudando farmácia. Ele tá estagiando numa farmácia, que no começo eu fiquei meio bravo, né? Mas ele tá ganhando 50 reais por semana. Por dois meses só, ok. Mas ele tá trabalhando de graça. Só que ele tá ganhando muita experiência. É. Então, nesse momento da nossa vida de formação, ok. Sim. Você tocar por um cachê abaixo da mente. Mas chega uma fase que você vai estudando e essa fase de estagiário já ficou pra trás. Hoje, você é um músico conceituado no meio. Então, vamos colocar um número aqui só pra arredondar. Vamos supor que você saia pra fazer um cachê... Sei lá, tocar um casamento. Que é um mercado muito, muito bom que a gente tem. Vamos supor que hoje você é um músico estagiário, você vai tocar um casamento por 100 reais. Ok. Cara, é uma graninha, é pouco, mas é uma graninha que vai te ajudar. Pouquinho, vai te ajudar pouco, mas vai te ajudar. Mas, você também não entrega, assim, aquele produto lá, né? Tão, assim, superior. Você tá aprendendo. Ok. Não que o casamento seja um lugar de aprender, mas ele dá espaço pra isso, pra você, entre aspas, estagiário. Só que você estudou, se formou, ou mesmo que você não tenha se formado, mas você foi estudando, foi adquirindo mais habilidade, foi conquistando outros espaços, começou a ser chamado pra tocar em orquestras profissionais, sabe? Você já ganhou um outro, uma outra visibilidade no mercado de trabalho. Meu amigo, fala sério que você vai fazer um casamento por 100 reais hoje. Essa fase dos 100 reais já foi. Então, eu acho que o músico precisa aprender a se posicionar, se valorizar. Você é um músico X, que você toca numa orquestra que tem um valor. Vamos citar as orquestras que a gente tem em São Paulo. O Zesp, Teatro Municipal, Ozusp, Teatro São Pedro. Você é um músico que chegou numa orquestra dessa. É sério que você vai fazer um casamento por 100 reais? É um direito seu. É um direito seu. Mas é sério que você precisa fazer um casamento por 100 reais? Ou às vezes o cara já está chegando nesse nível, ele está próximo já. Às vezes não teve a oportunidade de fazer o teste, de passar. Mas ele fica se posicionando como o cara que está... Esse ponto também. E ninguém vai enxergar ele como um cara de fazer cachê na OZesp, de fazer cachê na OZUSP. Exatamente. Porque ele não se posiciona, ele não está fazendo as pessoas enxergarem ele daquele jeito. Eu falei de orquestra, sim, mas claro, tem esse cara também. Que aliás, na Inglaterra existe esse mercado muito forte, que o cara não toca em orquestra nenhuma. Ele vive de freelance. Isso eu falo porque eu conversei com um inglês sobre isso, um trompetista. Ele falou, não, eu saí de orquestra, não toco em orquestra nenhuma. Eu prefiro viver de freelance. Entendeu? É um mercado, só que é o freelance. O cara vai fazer um cachê numa orquestra? Por exemplo, vai fazer um cachê, vamos supor que fosse aqui em São Paulo, um cachê na OZesp. É muito bem pago o cachê da OZesp. Muito bem pago. Por aquela semana de trabalho. Por aquela semana de trabalho. É justo pelo nível que você chegou. Entende? Então assim, eu fico com a impressão que o músico não aprendeu ainda que de fato isso é um negócio, é uma profissão. Você falou tudo. Entendeu? Não é só amor. É claro que eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado por orquestra sinfônica, sou. Eu vivo, eu sempre falo, eu vivo o meu sonho hoje. Eu vivo o meu sonho. Graças a Deus. Vivo o meu sonho. É um privilégio, é um baita privilégio, Ricardo. Do meu ponto de vista. Sim. Você ser um brasileiro, morar num país que a desigualdade está escancarada para todo mundo. E você viver 100% de música. Especialmente, e isso eu vou falar para mim, né? De mim. Quando você sonha em tocar em uma orquestra sinfônica, você consegue vivenciar esse sonho. Cara, isso é um baita privilégio. Entende? Sim, é mesmo. Mas as pessoas parecem que têm medo de se posicionar. Então, quando você chega assim, ah, tem um casamento em tal lugar. Eu já tive alguns dessabores, assim, de a pessoa ligar para mim. Não, tem um... Porque eu toco. De vez em quando eu toco em casamento, assim, não tem problema. Aliás, eu gosto disso. Tem um grupo que eu gosto muito de tocar, que é do Renato Mizilk. É muito organizado esse grupo. Tipo, é muito profissional, sabe? Estou citando ele. Existem outros, mas ele é o que eu mais toco. É muito organizado. Com regência. Uma orquestrona, sabe? O cachê é justo. Tal. Aí, a pessoa não me conhece, nunca me viu. Alguém passa o meu telefone. É... Sei lá. Vou dar um número aqui, tá? Vamos supor que hoje, para tocar em um casamento, o cachê seja de 300 reais. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Aí, o cara me liga e fala, ah, escuta, vai ter um casamento em tal lugar. Sei lá. Vai ter um casamento em Atibaia. Atibaia já não é São Paulo, né? Já, é longe. Vai ter um casamento em Atibaia, tal. O cachê é 200. Alguém me indicou você, que não sei o quê. Fala, amigo, muito obrigado. Mas, não posso. Não, mas, é, não sei o quê. Aí, quando o cara começa a insistir muito, eu falo assim, meu querido, desculpa a indelicadeza, mas você acha que eu vou sair da minha casa para ir até Atibaia, tocar num casamento, num domingo, por 200 reais? Não, mas é que a noiva... Você vendeu por esse preço porque você quis. Você não valorizou o teu trabalho, então não desvalorize o meu. Pois é. Porque é o seguinte, Ricardo, você deve... Eu não conheço muito o que você já fez com música, mas você deve ter estudado muito. Por exemplo, você disse que estudou em Tatuí. Tatuí não é aqui do lado. Não. Você tem que viajar, meu amigo. E no final ia três vezes por semana. Entendeu? Olha o que você já investiu. Sim. Então, eu, como a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast, eu convivo, eu tenho muitos amigos que são do mundo corporativo, né? Alguns diretores de banco, outros presidentes de empresa, outros juiz, empresários e tal. E a gente conversa muito, eu fico aprendendo muito com eles. O nível de investimento deles é muito alto na carreira. É alto. Mas, eles não fazem nada por pouco. Entende? Só bem enxergar, né? Só uma licencinha aqui pra lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações pra você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente. Sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Eu tava na casa de um amigo na Inglaterra. Inclusive, ele é irmão nosso também, carregado regional na Inglaterra. E ele tem uma empresa de guia turístico. E daí, ele recebeu uma ligação de um outro amigo brasileiro lá. Ah, então, tem um pessoal que tá vindo aí, não sei de onde e tal. E eles queriam o seu transporte aí de turismo. Ele ficou o dia inteiro à disposição. E eles tão pagando tanto. Não, eu posso te pagar tanto. E aí, eu tava só ouvindo ele no telefone. Ele falou assim, olha, você me desculpa. E o cara precisa, tá? Ele precisa do trabalho. Ele vive disso. Ele falou, você me desculpa, mas esse valor aqui, não dá pra trabalhar nem duas horas. Sinto muito. Ele falou, sinto muito. Isso não é o valor que se oferece. Pronto. É isso aí, se posicionou. Se posicionou. E ele tá precisando. E se vai ligar pra um outro que também, aí o mercado fica ali. Exatamente. A nossa, como a gente tava falando antes. Se a nossa classe tivesse um pouquinho mais de união, a gente seria um pouquinho melhor remunerado. Meu amigo, a nossa dedicação pra esse negócio é muito alta. Eu que sou um cara que estuda pouco, tá? Eu não sou aquele cara que estuda muito. A minha média de estudo diária são três horas. Quando eu tô com preguiça, eu estudo duas. Estudando. Fora fazendo as outras coisas. Eu tenho três horas de ensaio na orquestra. Eu tenho que ser... Estudando com o instrumento na mão. Na mão. Fora, às vezes, dez horas da noite, você tá com a partitura ali, ó. Tá olhando, tá escutando, tá anotando. Né, anotando, tô fazendo anotações. Você tá ali, que arcada que eu posso fazer, não sei o quê. Você tá trabalhando, cara. A gente tá quase que vinte e quatro horas trabalhando. Às vezes, você até sonha fazendo até. E aí, a pessoa chega, não, mas é só isso. Você só tem que ir lá e fazer isso. É. Ou a liga, né, e fala assim, mas é só a entrada da noiva. Isso. Não é um monte de música. É. Eu falo, cara, mas não adianta. Então, assim, o músico, especialmente quem tá se aproximando agora do nível profissional precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a se colocar no mercado. Claro, tem todo um, sei lá, isso sou eu dizendo, tá? Não que isso seja estudado. Eu acho que tem todo um aparato também, né? É. A forma, sabe, eu tô vendo a sua estante ali cheia de livros. As pessoas precisam se inteirar das coisas, precisam ler um pouco, sabe? Leia um pouco sobre o mundo corporativo. É um negócio isso aqui. É um negócio, cara. Eu amo o meu negócio, é diferente, mas é um negócio. E também se aproximar das pessoas e ouvir as pessoas mais experientes, né? Uma vez, pra concluir isso, uma pessoa aqui em um restaurante muito chique aqui de Indaiatuba me ligou e falou assim, ó, a gente vai fazer um... Isso faz uns seis, sete anos. Nós vamos fazer um jantar. Não lembro se era dia dos pais, dia dos namorados. E a gente queria um violino aqui, tocando e tal. E eu fechei esse restaurante e falei assim, ó, eu cobro tanto. Era, sei lá, eu cobrei, vamos dizer, oitocentos reais pra ir lá e ficar uma hora e meia e ir embora. Aí ele foi embora. Ah, mas não sei o quê. Eu falei, não, cara, isso daqui é assim, eu vou tocar meia hora, descanso dez minutos, toco mais meia hora, descanso dez, toco mais meia e vou embora. Não, beleza, ele fechou. Passou o ano, chegou no... Ou nem passou o ano. Acho que isso aí foi dia dos namorados. Quando chegou no dia dos pais, ele me chamou de novo. E assim, o dinheiro era muito bom. Pelo tanto que você ia estar lá, era pertinho de casa. E eu fui de novo. No outro ano, no dia dos namorados, ele me chamou de novo. Ou era dia das mães. Aí eu falei assim, ó, pra mim não dá, eu não vou poder. Essa vez já não fazia sentido pra mim. Sim. Eu falei, ah, puxa, agora eu precisava de uma pessoa, o pessoal gosta e não sei o quê. Eu falei assim, ó, fala com fulano de tal, tá bom? Só que eu já conhecia que o pessoal, eles eram holandros. E eles iam pegar, e eu indiquei umas pessoas que eram mais novas e estavam mais começando. E eu sabia que eles não iam ter esse jogo de negociar. Aí eu peguei e falei assim, ó, fulano, eu expliquei aqui, indiquei você pra esteja. Ele vai te ligar. Tá bom. Passou um dia, no outro dia eu falei assim, ó, e aí, ele ligou pra você? Só que cuidado, que ele é meio malandro. Ele vai tentar jogar lá embaixo e tal. Porque ele tá com uma outra pessoa lá que tá trabalhando agora pra ele, que já tentou falar, não, que tá muito caro, que não sei o quê. Mas eles pagam. E se ele já fez duas, três vezes, é porque ele teve retorno. Claro. Quando você falou lá, e eu tentei entrar no assunto assim, ó, vamos, eu vou te falar quanto eu tô cobrando, vem cá. E essa pessoa não deixou nem eu falar. Falei, viu, por que você quer saber o quanto eu tô cobrando, que não sei o quê, e papapá, e não sei o quê. Eu falei, o quê? É, beleza, vai lá, vai lá. Aí depois uma outra pessoa veio e falou, viu, aconteceu isso, isso. Falei, cara, eu tava tentando falar pra ela, ó, eu cobrei isso daqui, ele vai tentar jogar menos, não faça por menos. Porque ele já me pagou duas vezes isso. Claro. E a pessoa rasgou, e eu fiquei sabendo que foi por metade do preço. Aí, ó. Você tá vendo? E ainda arrumou mais outro instrumento, e foram em dois e três, e o cara gastou menos do que ele tinha feito, e conseguiu mais dois, três instrumentos. É, aí fica difícil. Aí é uma questão, não soube se posicionar. Fica difícil, é. Fica difícil, absolutamente. Não sabe se posicionar. Eu não sei, talvez, isso é uma coisa que lá, quando eu dava lá na faculdade, eu sempre dizia que era necessário que a gente tivesse uma aula de ética. De ética. Em primeiro lugar, ética profissional e empreendedorismo. Sabe, porque não existe vaga em orquestra pra todo mundo. Claro que não. E às vezes as pessoas não percebem, né? Não existe vaga em orquestra pra todo mundo, e segundo, não é todo mundo que quer tocar numa orquestra. Tem isso também, tem gente que não quer. É uma escolha. Ok, mas você vai fazer o que no mercado de trabalho? É um mercado isso aqui, gente, é um negócio. Se você quiser aprender pra tocar na sua casa, ok, toca na sua casa, mas pelo amor de Deus, não fica denegrindo o trabalho dos outros, né? Pois é. Marildo, pra gente encerrar, então, uma dica aí pro pessoal agora da CCB, pros músicos da CCB, pros trompetistas ou pra todos. Um conselho. Então, hoje, com o advento da internet, eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de esforço, a gente consegue aprender um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, de forma que, afinal de contas, o que está na nossa boca é sempre isso, eu toco pra louvar a Deus. Toca pra louvar a Deus. Excelente. Eu também faço isso. Agora, a gente tem que descobrir que Deus que a gente tá louvando. Por quê? O Deus que a gente acredita, né? Ele é bem exigente, né? E detalhista. Como você fez a abertura, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todo dia. Você vai ver, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e ele, lá no deserto, ele mandou construir a arca, o tabernáculo, né? A roupa do sacerdote. Se você for olhar, são tantos detalhes. Por exemplo, na roupa do sacerdote, olha só o nível de detalhe. Tem um, na borda, tem um cordão assim, que é chamado de tzitzit. É tipo umas franjinhas assim. E aí, sabe o que Deus falou pra Moisés? Olha o nível do detalhe. Nessas franjinhas, que elas serão de alguma cor, talvez branca, de todas essas franjinhas, você vai colocar uma azul. Uma, um fiozinho azul. Mas por quê, né? Porque toda vez que você olhar pra esse cordão azul, você vai se lembrar da minha lei. Olha o nível de detalhe. Lá na tampa do próprio Ciatório, lá da arca, quando Deus falou pra ele construir os dois querubins, ele detalhou. Eu quero um querubim de frente pro outro, de maneira que uma asa, apenas uma asa, toque a asa do outro anjo. Você vai colocar assim na tampa, você não pode pegar na tampa, tá? Mas você vai fazer duas argolas assim, de cada lado, que você vai passar um bastão ali, vocês vão segurar pelo bastão. Olha o nível de detalhe. Você vai colocar uma cortina na parte interna, uma cortina mais grossa, que você não pode ver o lugar santíssimo. É cheio de detalhes. E aí tem uma parte que eu gosto muito de citar, está em 5, segundo as crônicas, capítulo 5. Já chegando, o capítulo é pequeno, chegando já no final do capítulo, diz assim, esse aqui é o parênteses que eu vou fazer agora. Pra gente louvar a Deus com perfeição, a gente precisa ter conhecimento. Certo? Você não consegue pedalar se você não consegue se equilibrar. Ok. Então agora eu vou falar do capítulo. Lá está dizendo assim, que quando o rei Salomão construiu o templo e que levaram a arca lá pra dentro do templo pra inaugurar o templo, aconteceu o seguinte. Os sacerdotes se reuniram, cantores e os músicos. E até 120 sacerdotes estavam tocando trombeta. Imagina, 120 trompetes tocando. e os outros cantando. E lá está escrito assim que eles começaram a cantar e a tocar a uma só voz. E o negócio foi tão bom que a glória de Deus desceu e encheu aquela casa com uma forma de fumaça. Foi tão forte. Está escrito lá que os sacerdotes não conseguiram se manter em pé. De tão forte que foi o negócio. Mas isso só aconteceu porque eles estavam louvando e adorando em uníssono e uniformemente a uma só voz. A gente só consegue fazer isso e não tem outra forma. Isso dá pra se experimentar. Quando todos estão unidos no mesmo sentimento, tentando fazer o melhor que você tem agora, com conhecimento. Música não é revelação. Música é estudo. Técnica. Música é estudo. É técnica. Música é isso. Pode acontecer, pode acontecer, de um ou outro, milagrosamente, aprender a tocar um instrumento sozinho. E eu já vi. Mas isso não é a regra. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer com você. Isso não é a regra. Isso é exceção. Pode acontecer? Pode. Eu acredito no dom de Deus e acredito no milagre. Mas o dom da música, sabe o que ele é? Numa analogia assim, bem simples. É uma pepita de ouro que você encontrou no meio do garimpo lá, sei lá. Você estava passando num lugar deserto, numa floresta, e viu um negócio assim, aí você arrancou lá, deu uma limpadinha. Nossa, isso aqui é ouro. Você achou uma pepita de ouro. Aí você tem algumas opções. Você lava, leva para casa, deixa de enfeite lá em cima da mesa. Ou você pode, a partir daquela pepita de ouro, construir joias, construir outras coisas. O dom é esse. O dom é como se ele fosse uma pedra bruta. A gente tem que lapidar esse dom. Então, a dica é essa. Busquem conhecimento, mas o conhecimento é para agregar valor e para ser compartilhado. Nunca usar o conhecimento para pisar nos outros. Isso é a mediocridade do ser humano. Você adquire conhecimento para pisar nos outros, você não entendeu nada. E se você está fazendo só para louvar a Deus, que seja o melhor possível. Exato. E tente fazer e se esforçar sempre para melhorar. Se eu que toco no USP, falo do concerto agora que eu tive sábado, a gente tocou o Segundo Sinfonia de Brames e o Concerto para Sete Instrumentos do Frank Martin. A sala repleta, 350, que é o que cabe lá, lotada. Eu trabalhei o melhor que eu consegui para entregar aquele produto, aquela música, para aquele público que estava me assistindo, que são todos seres humanos como eu. Agora, você imagina se você vai louvar a Deus, que é um ser sobrenatural, que é o criador do universo, dos céus, da terra, e criou você também. Por que que para ele... Você vai falar assim, não, mas eu não vou estudar porque... É só para Deus mesmo. É na minha simplicidade. E quem disse que conhecimento e simplicidade não podem andar juntos? Exato. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$ 6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, dicas para venenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais. Quem disse que simplicidade significa falta de conhecimento? Aí que está o ponto, as pessoas confundem as coisas. Ser simples é uma coisa. Ou às vezes confunde ou às vezes usa de desculpa, né? É. Para poder não ter que fazer nada. Exatamente, exatamente. Maravilha. Marilu, mais alguma coisa que você queria contar, falar? Não sei, se você quiser falar sobre a vida profissional, que acho que eu falei pouco sobre isso, não sei, se você quiser. Claro, cara, legal. Fala você, já solou aí, né? Você tem feito sempre aí, cachê na USESP, nas orquestras grandes aí, né? É, eu projetei para a minha vida lá atrás. Isso foi uma questão de... Depois que eu descobri que isso era programação neurolinguística, depois que eu fui estudar, né? Lá atrás eu enxergava a vida desse trompetista que eu falei para você, o Phil Smith, da primeira trompete da Filharmonica de Nova York. Eu enxerguei sempre a vida dele como modelo para mim, modelo de carreira. Por quê? Ele era um cara, uma pessoa que... Primeiro trompete de uma orquestra, uma das principais orquestras dos Estados Unidos. Claro, guardada a proporção, eu não estou na principal orquestra do país, mas ok. Ele dava aula, gravava CDs, solava, fazia música de câmera. Eu achava isso o máximo. E eu projetei isso para mim, sabe? Você foi modelando, hein? Falei, é isso que eu quero. Eu quero ser o primeiro trompete de uma orquestra, solar, dar aula, tocar num grupo de música de câmera e gravar CD. Então, a minha carreira tem encaminhado para isso. Eu tenho bastante oportunidade como solista. Assim, eu entendo que existem solistas de A a Z, em nível técnico. E o que eu fiquei refletindo? Eu entendo que como trompetista, tecnicamente, eu não estou no time A. Absolutamente. Você vai trazer o Antonsen, Morrice André, Winton Marsalis, Pátio Flores, Heinrich Friedrich. Esses caras são A. Eu sei isso. Os caras são A. Assim como você vê o Wengerov, você vê quem mais fala outro violinista. Yasha Heifetz, que já foi. Hilary Hahn. Hilary Hahn. Isso é time A. Ok. Existe um mercado para eles. Aí você desce um pouquinho. Tem o solista B, que é alto também. Tem o solista C, tem o solista D. Tem espaço para todos. Não dá para ficar assim, ah, mas eu não toco igual falando de tal, eu não posso tentar solar. Acha o seu espaço e faz o seu melhor. Esse é o ponto. Entende? É sofrido, assim, não vou dizer para você que é fácil, né? Mas para mim, é uma realização. Toda vez que eu tenho oportunidade de solar, é uma baita realização. Que legal. E é mais difícil, você acha, ou mais fácil para o trompetista do que para o violinista? O que? Para o flautista. Criar o espaço? É. Então, você sabe que eu... Isso precisava fazer uma pesquisa, mas em tese... Tem várias variantes aí no meu. Tem vários pontos, né? É, porque assim, qual que é o mercado tradicional de solo? Piano, em primeiro lugar. Pianista. E o... Que também não tem muito espaço para outras coisas depois. É. E o violinista, ele tem muito espaço. Tem. Mas junto, eu falo isso porque junto com o violinista ter mais espaço, tem muito violinista. Absolutamente, sim. Na proporção. Sim. Com certeza. Com certeza. Isso é um fato. Muito. Sai pela... Eu acho que é assim, Ricardo, é o tanto que você quer, é o tanto... Porque, como eu disse, dá trabalho. Dá muito trabalho. E nem sempre eu vou solar por um cachezão. Às vezes você vai... Como é o momento que eu quero construir uma carreira, essa carreira eu vou por muito menos. Ou vou, ou vou até de graça. Porque nessa carreira eu estou estagiando. Entende? Então, é saber modelar a sua carreira. Então, é uma carreira que eu quero seguir. Solista, sei lá que letra, mas... Ok? Eu quero seguir. E as oportunidades aparecem. Eu aprendi isso com o Pati Flores. Ele falou para mim, Amarildo, para eu conseguir meu primeiro solo, eu mandei mais de 100 e-mails. Desses 100 e-mails eu recebi 99? Não. Recebi um, sim. Mas recebi um. E aí começou. Entendeu? No próximo, ele mandou mais tantos e-mails e aí começou a abrir. A turma começou a conhecer ele. Sim. Isso na carreira de solista. A outra coisa que eu gosto demais é a música de câmera. Mas hoje tem no Brasil instrumentista de metal que é solista só? Cara, acho que morando no Brasil não, mas a gente tem um colega, eu conheço ele, não muito, conheço ele pouco, que é o Fábio Brum. Trompetista. Esse cara está fazendo carreira solo na Europa, né? Mas brasileiro, inclusive, ele vai estar aqui essa semana que vem agora. Em Campinas. Ele vai dar uma sequência esse cara é fenomenal. É um trompetista fenomenal, assim, conseguiu ser apadrinhado pelo Pato de Flores, que já é um solista reconhecido. Que Pato de Flores é americano? É venezuelano. Ah, venezuelano. É. E está construindo uma carreira, assim, fantástica, já gravou três ou quatro CDs, assim, espetacular. e hoje ele toca, inclusive, no quinteto de metais famosíssimo, Canadian Brass. Ele foi chamado para tocar lá, um brasileiro tocando no Canadian Brass. Então, assim, tem alguém, assim, sabe, de metal, acho que, o que eu me lembro agora é só ele que está, assim, vivendo só. Com solo. Só com solo, né? Porque é bem difícil, né? Convenhamos, é bem difícil o cara viver só de solo. Não é o que eu projeto para mim, porque eu sei, primeiro, porque eu sei que eu não estou no time A, né? E mesmo conversando com os solistas do time A, eles falam da dificuldade que é isso. É bem difícil, né? É uma carreira bem sofrida. Ali é empreendedorismo em alto nível musical, né? Outra coisa que eu gosto muito é música de câmara. Eu já tive um quinteto, hoje eu tenho o trio, né? Que é o São Paulo Brass Trio, que é o Carlinhos do Trombone, Carlos Freitas, o Vitor na trompa e eu, né? Ele começou com o Pulan, Francis Pulan, que ele escreveu uma sonata para a trio e ele escreveu tão bem que soa um negócio assim que você fala, não parece que só tem três pessoas tocando. Legal. É muito legal. E aí, baseado nele, tem um colega aqui no Brasil que escreve bem pra caramba para a trio. Ele está no Rio de Janeiro, chama Gilson Santos. Ele escreveu algumas peças para o nosso trio. Ah, que legal. Inclusive, o nosso trio está para finalizar o CD aí. Vocês também trabalham na internet ou não? Tem, tem um Instagram, tem um Instagram, São Paulo Brass Trio. Você me manda para a gente pôr aqui embaixo que o pessoal conseguiu. Aí a gente estava gravando antes da pandemia, veio a pandemia, tivemos que parar tudo, aí meio que deu uma esfriada, mas a gente está com a proposta de terminar agora, esse CD agora. Inclusive, foi com esse trio que a gente foi para o Uruguai duas vezes, né? Que legal. Temos um festival lá, assolamos com a Filha Mônica de Montevideo. Foi bem legal. Tem uma peça escrita para trio e orquestra, muito legal, brasileira, bem legal mesmo assim, bem interessante de ouvir. E gravar CD, que eu também estou gravando um CD solo, meu, né? E aí eu escolhi gravar um CD solo, solo mesmo, né? Só trompete. Existem peças, várias peças? Então, solo, trompete, partidas de barro. Tem muita coisa, tem. Mas o que que eu, o que que eu objetivei? Para, para galgar um pouco alguns degraus nessa carreira de solo, isso eu precisava, eu sou brasileiro, então eu precisava fazer algo com música brasileira. Mas eu tomo muito cuidado, porque eu ouço algumas coisas assim, escritas, que, tipo, né? Só para dizer que fiz música brasileira também não é o caso. Né? É. sem julgar nada. Apenas, né? A maneira que eu penso. Seu ponto de vista. Encomendei algumas peças de compositores que eu sei que escrevem do jeito que eu gosto de ouvir, porque para mim é o seguinte, eu ainda sou da época do CD, tá? Eu sou da época da fita cassete, mas até hoje o meu carro tem toca CD. Eu ouço CD no meu carro. Eu tenho lá, assim, lá no meu cantinho lá de estudo, eu tenho lá uma gaveta assim, 170 CDs. Eu gosto disso para caramba. Então, eu vou falar de CD por causa disso. Eu, eu quero assim, que quando eu finalizar o CD, que provavelmente eu devo terminar agora em julho, eu quero entregar o CD para você, eu digo para você assim, para as pessoas, e você escutar uma vez, e você falar, cara, eu vou ouvir isso de novo. E amanhã, daqui, não, eu quero ouvir de novo. Eu quero ouvir de novo. Eu quero ouvir aquilo. Eu não quero te dar um CD que você ouve uma vez por educação. Tem um propósito, né? É. Legal. Então, o meu pensamento é esse, sabe? E está saindo algo muito legal, assim, até eu estou com, eu contratei um, eu posso falar, o Wagner Porstil, que está sendo meu diretor de gravação. Até ele gostei, cara, vai ficar bonito isso aí. porque não é algo assim que, tipo, não faz sentido, né? Então, até posso dar um spoiler que o nome do CD, a princípio, vai ser Solus, Solus, né? Música Brasileira para Trompete Solo. A ideia é essa. E só música solo, mesmo assim, bem... Legal. Mas tem muita coisa, assim, que você fala, vou ouvir isso de novo. De música brasileira ou tem ideia misturada? Não, só brasileira. Ah, só brasileira mesmo. Só brasileira. A proposta é o CD inteiro, só com música brasileira. Fora, tem muita coisa, assim, sensacional também. Mas eu quero iniciar com isso. Depois, aí sim, eu quero fazer outras coisas, mas outros compositores, quero gravar com piano, possivelmente no futuro, gravar com orquestra, quem sabe, mas vamos, né? Vamos abrindo, assim, a porta devagarzinho. Legal, parabéns, que bacana. E depois, quando você for lançar, então, o CD, a gente marca um podcast para falar do CD. mostrar e divulgar aí. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Maravilha. Mais alguma coisa do seu trabalho aí, que você faz de orquestra, né? Da sua parte profissional e de orquestra? Então, eu, como você abriu aí a podcast... Tem muito... É muito difícil. É, a pergunta é boa. A cadeira de primeiro trompete é bem difícil. E no caso, só um parêntese, o primeiro... São quantos, geralmente? Três? Depende da sinfonia, né? Mas a média são dois, né? O mínimo dois. Mas que as orquestras contratam? Depende da orquestra também, né? Porque daí revenda. Se é uma orquestra mais clássica, como é o caso da Ususp, ela é uma orquestra menor, uma orquestra mais formato clássico. São dois só. Dois só. E aí, as grandes... Todo repertório você está fazendo? Todo repertório. Não tem folga. Tem revisamento. Não tem revisamento. As grandes orquestras, como é o Usesp, por exemplo, a Usesp tem quatro. Eram cinco, eles têm quatro agora. Teatro Municipal tem quatro, que são orquestras maiores. E aí faz mais Mahler, Bruckner, Grandes Sinfonias. Essas daí tem dois, três trompetes escritos? Quatro. Quatro sempre escritos? Não. Tem quatro trompetistas, mas nem sempre tem quatro trompetes escritos. Ah, tá. Algumas tem mais. Então, o normal tem quantos escritos? Escrito? Dois. Dois a três. Dois a três. É, isso é o normal. Dois, três, dois, três. Quando é algo maior, tem quatro. Aí depende do compositor, ele bota cinco. Mas, normalmente, dois e três. É o parzinho e mais um. Normalmente, é isso aí. Por exemplo, o quadro de uma exposição é uma obra, que é uma transcrição, claro, do Ravel, mas é para três. Brahms. Todas as Sinfonias de Brahms. Dois. Schumann, Schubert, Haydn, Mozart, Beethoven. Dois. Dvorak, dois. Aí você pega Shostakovich, três. Você pega Tchaikovsky, dois. Tchaikovsky, que é Sinfonia Pesada, dois. Mas, se o cara vem tocando direto, 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 aí eles dobram. Aí eles tocam em quatro. Porque senão... Senão não aguenta. No final já está caindo. Não aguenta, é. Mas, em média, dois trompetes supre bem a orquestra, assim. Dois trompetes. Legal. Então, eu sigo essa carreira de... Eu estou na USP há 17 anos. Quando tem oportunidade, dá para fazer alguma coisa, Um caixazinho ali na USP, no Teatro Municipal, às vezes, no Teatro São Pedro. Quando dá, porque a agenda sempre bate. E você perguntou se é difícil, né? A cadeira... O trompete, ele é um instrumento que não dá para se esconder. Então, eu sempre falo para os meus alunos, timidez e trompete não se combinam. O trompete é um instrumento que ele está exposto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Até numa sinfoniazinha de Mozart, sinfoniazinha assim, né? Entre as, para vocês é difícil para caramba, mas... Desculpa o termo pejorativo aí. Mas, para a gente, como trompetista, não tem nada para tocar isso aqui e tal. Daqui a pouco, ele bota lá um... Caramba, não tinha nada, agora tem. E aí você já ficou exposto. Entendeu? Até o Gabriel, brinca, o Gabriel Marim, ele esteve aqui no seu podcast também. Então, ele fala assim, ele toca demais, né? O Gabriel é fora de série. Ele é um solista, assim, né? E aí, eu sempre cumprimento ele de manhã, né? Ô, Gabriel, ô, solista, bom dia, né? Tal ele, solista é você, que apenas uma nota já é solo, né? Então, o Gabriel... E a viola, que tanto o pessoal tira a sarra, brinca, né? Mas o que eu quero dizer, é exposto o tempo inteiro. Exposto, e às vezes, como eu já vi acontecer, um movimento errado do regente, que ele se engana, atrapalha o trompetista. Já vi, por exemplo, o cara dá uma entrada meio torta e estragou a vida do cara, que em todos os ensaios ele fez certinho, mas na hora o cara se mexeu direito do concerto, ele se mexeu diferente e atrapalhou. Cara, a vida de trompetista. Do Mendelssohn, por exemplo, É. Da marcha. Então, Mendelssohn, exposto pra caramba. Cara, você olha, eu vou tocar Mendelssohn. Opa, se coça que tem muita coisa exposta. Não é tecnicamente difícil, é isso que eu tô dizendo. Mas é exposta demais. Aí você tem que saber como você coloca o som. Isso, realmente essas partes não são tecnicamente muito difíceis, mas você tá... Então, aí que tá, Ricardo. Assim como é pra vocês, a sonoridade de Brahms é uma que você precisa colocar, emitir, colocar o som dentro da orquestra de uma forma. Mendelssohn é outra. Você vai pra Schubert é uma outra. Então, a gente vira meio que camaleão. O trompetista ele é meio camaleão. Então, às vezes você tá com o mesmo trompete, você vai tocar, eu vou tocar uma sinfonia de Mendelssohn essa semana, na semana que vem eu vou tocar Shostakovich, por exemplo. É o mesmo trompete, eu tenho que fazer outro som completamente diferente, tem que colocar o som de uma outra forma. Então, assim, é o tempo inteiro ouvindo muito e sabendo, vamos colocar a palavra de novo, sabendo se colocar com o som, inclusive. e é difícil porque na orquestra, você tem que estar escutando. O tempo inteiro. E às vezes você tá exposto num momento que você tá contando também com uma percussão, por exemplo, ou com as cordas, fazendo alguma coisa. Exato. E que pode derrubar você e te atrapalhar naquele momento que parece que a culpa é toda sua. Olha só, que curioso. É ingrato, né? Muito ingrato. A gente tocou a segunda de Brahms agora. Ali no primeiro movimento as cordas vêm fazendo um negócio assim, de repente a orquestra dá aquela secada no som e o trompete entra num piano. É tecnicamente difícil? Não. Cara, mas é de uma exposição. É de uma exposição. É só você. porque todo mundo parou e aí vem você lá assim com esse som do nada. Sabe? Quando tocar forte, como eu disse, tocar forte é moleza. Quando aparece forte, só alegria. A gente vai lá e a gente brinca, né? Senta a madeira, né? Mas quando vem os pianíssimos nesses momentos delicadíssimos, por exemplo, essa parte do Brahms é uma parte um pouco indo pro agudo já, né? Ela é super delicada. E aí o que acontece? O que a gente usa como facilitador? Ferramenta. Aí você sai do trompete tradicional e pega um trompete a rotor. O que é a diferença? Como que é? Ele é aquele som que... pra Brahms, pra... Brahms, Bruckner, Beethoven até dá pra fazer com outro. Beethoven também, Schubert, Schumann. Ele é um som que... ele fura menos, né? Ele... São tudo termos assim meio abstratos, né? Ele... ele espeta menos o som lá na frente e ele arredonda mais e ele chega lá na frente mais arredondado. Entendi. Tem essa mudança de ferramenta que a gente precisa fazer que o trompe... Claro, isso é do métier do trompetista de orquestra, ele vai saber isso. E agora você falou, por exemplo, Tchaikovsky, que acha que às vezes é muito longo e aí precisa de outro pra... Então, depende da sinfonia que você vai tocar, Tchaikovsky, por exemplo, eu já vi muitas vezes, a quarta e a quinta. A quinta, aquele final, né? Aquele negócio lá, depois que você vem tocando... Que ele escreve quatro Fs com tuta força. É isso que está escrito na nossa partitura. Ele queria um negócio assim, mas... E aí, sei lá, se na semana passada eu toquei Shostakovsky pra dar um exemplo. Essa semana eu tinha Tchaikovsky. Cara, você está ferrado. Porque a musculatura não deu tempo de descansar ainda. Né? Porque é isso que as pessoas... Ah, você só toca, né? Cara, eu faço fisioterapia, né? Um problema buco, maxilofacial. E aí eu sempre brinco com a minha fisioterapeuta que nós somos atletas de pequenos músculos. E ela vai me nomeando os músculos que a gente tem aqui, cara, é cada músculo que você tem noção, né? Orbicular, pterigóide, zigomático, é cada... Tudo isso é um músculo que está trabalhando ali. E aí você vem amassando isso, ensaiando e tocando, ensaiando e performando. Cara, chega uma hora que tipo, é igual musculação. Não dá pra você treinar supino todo dia. Hoje você treina o supino, amanhã você treina a costa, né? Vai ter noção. E aí, nesses momentos, ou dependendo do volume da orquestra, que você vai ter que fazer muita força, aí você traz reforço, você dobra as vozes, você vai tocar fortíssimo, mas não tão fortíssimo, e aí soma com o outro ali, aí o som chega como o Jacobs queria. Então eu tenho uma... Eu falo, já comentei assim, brincando com os amigos, rapaz, se eu fosse encarregado, quando está o cara tocando muito forte, você fala assim, não, agora vem cá, toca forte mesmo, uns quatro hino, mas faz o cara tocar muito, porque eu acho que depois ele não vai aguentar, então seria essa a teoria mesmo. Olha, eu acho que funcionaria. Toca mais forte, mas não, não, tá pouco, toca mais agora, vamos tocar uns quatro hino, agora cansou. Você tira todo mundo dizendo da igreja, vai lá, toca, não, isso não é forte, vai lá, arrebenta mesmo, vai, vai até, ele não aguenta três. E história engraçada, o Mairius, tem alguma ou não? Rapaz, história engraçada é o que mais tem, agora é difícil. Nunca apareceu ninguém com surdina no trompete na igreja ou não? Não, lá na minha região não. Nunca ouviu? Não, já ouvi sim. Porque o pessoal gosta de inventar, o pessoal gosta de inventar por surdina no violino pra tocar na igreja. Mas assim, do trompete, já vi, por exemplo, até o, eu tava dando uma dessas reuniões técnicas lá no Cláudio Moraes, que aliás, essa história de reunião técnica na congregação, basicamente ele foi um precursor disso aí. E aí a gente, ele deu essa oportunidade pra gente e graças a Deus o negócio andou dentro das quatro linhas ali bonitinho e aí virou um tópico de ensinamento que ajudou o Brasil inteiro e tá ajudando outros países. Mas começou lá em Santo Isabel com o Cláudio, né? Até depois, se quiser, posso falar um pouco sobre isso. Mas numa dessas que a gente tava lá, dessas reuniões técnicas, tô lá explicando sobre o bocal, a gente fez essa, falou do bocal raspado no asfalto, aquela risada toda. Daqui a pouco, um encarregado que tava lá, ele viu que tinha um cidadão lá com um bocal, meio estranho, né? Ele falou, posso ver seu bocal? Aí ele foi ver, ele catou o bocal e ele encheu de dura epóxia até aqui assim, ó. E aí ele perguntou pra ele, mas por que que você fez isso? Não, é que isso aqui pros agudos, os agudos saem numa facilidade que você não tem, é mais fácil pra eu tocar os agudos. Aí ele falou assim, ele tirou um bocal do bolso dele e falou, tá, fica com esse aqui, eu vou levar esse bocal pra mim. E aí ele me deu o bocal, ele tava lá em casa até esses dias, né? Pra meter um duro epóxi dentro do bocal. Olha o absurdo, o bocal já era pequeno, né, no comparativo aí. Pra ele então fica mais difícil de ele conseguir? Vai vibrar onde o lábio? Fala pra mim. Então é como se ele estivesse tocando com metade do bocal só. É. Tem uma super engraçada, talvez eu possa falar aqui porque não sei o nome e enfim, só quem estava presente pode se lembrar desse episódio. Também aconteceu lá nessa reunião técnica lá no Cloud. Eu tava dando essa palestra sobre respiração e tem um exercício que a gente faz que ele é bem didático e ajuda muito a pessoa a aprender a soprar. Inclusive eu tenho isso no YouTube. É... Aliás, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho um canal no YouTube que tem um monte de dicas de aula lá, né? Ótimo. Vamos deixar aí embaixo aqui na descrição. É. Legal. Então tem um exercício lá que é um exercício que uma folhinha de caderno simples que você amassa essa folha, põe ela na parede e você mantém ela grudada na parede só com sopro. Então você coloca ela lá e... sopra. Eu tô explicando aquilo ali uma folha de caderno, gente. Só isso. Todo mundo tem um caderno em casa. Aí o cidadão me levanta lá no meio e aí eu falo, ó, você pode usar ou uma folha de caderno se você quiser se desafiar mais usa uma folha de sulfite que ela é um pouquinho mais pesada, né? Aí o cidadão me levanta lá no meio tava 150 trompetiços e ele me levanta e fala assim eu posso fazer isso no papel higiênico? Aí foi risada só. Foi isso aí que aconteceu. 150 assim. O pessoal tem uma criatividade. O pessoal tem uma criatividade, né? Rapaz, aí... Aí você fica assim, né? Tipo, eu tentando controlar a risada da turma pra não deixar a pessoa sem graça. Às vezes ele perguntou na maior das inocências, né? Poxa, mas... É aquela história, né? Que eu falei. Usa o cérebro, mas só um pouquinho. Preciso usar muito, não. Outro dia, uma outra também dessas... Eu tava fazendo uma dessas reuniões técnicas lá em Presidente Prudente. Pra gente encerrar aqui. E aí eu tô dando essa palestra de respiração. Mesma coisa. Eu tô ensinando o movimento do ar. Tudo. Como é que você movimenta o ar, instrumenta, essa respiração calma. Tô ensinando isso. Aí me levanta o cidadão lá no meio que eu não sei qual foi a intenção dele. Mas ele pega e fala assim... Irmão Marildo, aquela respiração cachorrinho, ela também funciona? Aí eu... Porque assim, eu falei, mas o que seria essa respiração cachorrinho, né? Aí foi pior. Por que eu fui perguntar? Porque ele imitou o cachorro. Quando o cachorro tá bem cansado, ele foi e imitou assim na frente de todo mundo. Meu, acabou a reunião. Coitado. De novo, eu digo, usa o cérebro só um pouquinho. Como é que você vai tocar? Segundo violino do Mozart. Pegou a partitura do segundo violino do Mozart. Sabe, aí você fica assim... Você fica assim, gente, eu tô tentando fazer um trabalho sério aqui, né? Bom, mas é isso aí, Ricardo. E uma... Tem alguma engraçada de orquestra ou não? Alguma zebra que aconteceu alguma vez de... Obriga, treta de orquestra? Nossa, cara. Não. Não, tem, claro que tem. O duro é lembrar qual que eu posso contar e qual que eu vou conseguir lembrar, né? É que essas outras me marcam tanto assim, né? Mas vamos... A hora que você for... Estiver terminando o seu trabalho do CD, tô convidado aí pra gente vir falar sobre. E talvez também, eu acho que... Hoje ainda não tem um espaço aqui, uma estrutura pra gente fazer com três pessoas, mas tô querendo isso. Ah, que legal. Talvez a gente chamar o Cláudio, você e a gente abordar alguns, fazer um podcast, mas com pontos específicos. Abordando esses assuntos, porque é um material que fica e as pessoas vão compartilhando. Sim, absolutamente. Então é importante a gente fazer um negócio de qualidade. Exato. Trazendo conhecimento pra que eles compartilhem essas coisas e vai... Perfeito. Então já estão convidados aí, vamos pensar em alguma coisa desse tipo. Vamos, vai ser um prazer. Tá jóia? Foi muito bacana o papo aqui. Marioto, obrigado, o prazer é meu e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço por ter se lembrado de mim, foi um prazer estar aqui, um papo gostoso, divertido. Foi um prazer, foi um prazer pra mim também. Obrigadão.